Em Miravânia, quatro quedas d'água a três quilômetros da cidade são as belas atrações no Vale do Japoré. Janeiro, verão por aqui no Alto Médio São Francisco. No início do mês, chuvas contínuas, com índices pluviométricos superando outras temporadas. Passaram alguns dias, as precipitações diminuíram e os barranqueiros voltaram a colocar o lazer em sua agenda. Ensaios de blocos, jando cestou, festa dark e usufruí de piscinas, rios e as cachoeiras da região. Com quatro quedas d'água em uma extensão de 300 metros, a cachoeira de Miravânia, no rio Japoré, pode ser uma estação de lazer na sua já citada agenda. Distante três quilômetros de Miravânia, o conjunto de quedas d'água é propriedade privada e funciona aos sábados, domingos e feriados a partir das oito horas. Distante três quilômetros de Miravânia Acesso e iluminação. Uma parceria público-privada poderia dar uma mãozinha a tão belo contributo que a natureza deu a toda aquela região.